E eu acho que esse carnotauro aqui tá querendo me devorar, ele tá correndo pra lá e pra cá e agora tá se aproximando aqui. Ele acha que eu vou saltar aí. Tá louco, cara? Ui, não, não. Nossa. Beleza, quase resbalei. Ih, ele tá dando a volta agora. Eu tenho que cuidar porque, eu não sei só, tem um carnotauro e pode ser que eles tentem me funkear aqui. Tá, saiu correndo agora, tá lá na frente, ó. Daqui a pouquinho eu posso simplesmente saltar aqui na água se eu perceber que tá tendo algum tipo de perigo. Ele tá lá do outro lado, velho. Ih, tem um piteira ali, ó. Tá passando um piteira. Na realidade, eu acho que ele simplesmente quer tomar água. Ele passou aquela montanha ali e acredito eu que tá agora aqui perto do pântano tomando água. Beleza, né? Então ele se safou dessa vez. E, obviamente, padrão. A gente tá com fome. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Eu até já tinha farejado. É por aqui, ó. Como passou o carnotauro, ele tentou ali me pegar. Não conseguiu. E agora, pelo que parece, tá livre. Então a gente pode ir. Só quero ter certeza. Ó, pra lá, ó. É, acabei me afastando um pouco aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Maluco, eu tô ficando com muita fome agora. Acabei de chegar aqui. Tô vendo que tem frutinha ali do outro lado. Opa. Essa aqui dá pra se alimentar. Ah, vamos pegar, galera. Não tem. Eu preciso comer aqui. Nossa, agora sim. Beleza. Tá meio perigoso aqui. Peraí. Deixa eu só observar aqui em volta. Dei uma agressivada aqui na abóbora. Coitada. Pronto. Eu acho que aqui é melhor de ficar observando. Aí a gente pode correr e chegar naquela plantinha lá, ó. Se essa aqui não for o suficiente. Eu sei que não são as vitaminas que a gente necessita, mas pelo menos serve pra gente ficar alimentado, por enquanto. Eu tava pensando aqui, pelo menos a gente tá muito próximo da água. A gente pode tranquilamente aqui tomar água. Eu já dei uma andada aqui ao redor também, não encontrei nada. Então, pelo que parece seguro. Além daquele carnotauro, né, e aquele piteira que a gente viu anteriormente. Mas agora parece que tá tranquilo. Ó, já subindo ali quase 100% e fechou o brick. Vamos ver se a gente consegue localizar algum peixinho. Não tô vendo nada aqui. Tá bem difícil. Talvez aqui na represa não tenha os peixes. Mas não custa nada tentar, né. Dar uma procurada. Na realidade até é bom a gente sair daqui porque eu não consegui encontrar nenhuma vitamina ainda. Então, não sei se tem, né. Opa, tem alguma coisa aqui na água. Ih, rapaz. É um Megalodon aqui. Pelo menos pra gente é. E olha só. Não é que de fato, saindo aqui de perto do pântano, a gente conseguiu encontrar alguns peixinhos. Aí, ó. Maravilha. Agora a gente volta aqui. Errei. Nossa. Eles são meio rapidinhos. Calma aí. Vou pegar aqui. Pronto. Consegui? Consegui. Beleza. E devorando. Vamos seguindo aqui. De repente, no rio a gente dá mais sorte. Lá dentro do pântano que é difícil mesmo. Eu nem sei se tem. Pra falar a verdade. Parece que eu cheguei aqui em um campo de batalha. Temos ali dois Deinos. E aqui por baixo temos um Deino completamente camuflado ali na água. Acredito que ele tenha entrado em confronto com estes Deinos aqui. Ou não, porque temos estas carcaças aqui, ó. Bem na beiradinha. Talvez. Ih, rapaz. Eu acho que ele se aproximou. Talvez eles tenham entrado em combate com alguns homens. Pelo tamanho da carcaça. Agora tá dormindo. Parece que tá, mas eu não quero me aproximar muito. Nossa, velho. Foi uma batalha feroz. Pelo menos aqui temos quatro carcaças. Contando aquelas duas ali, ó. Eita. Vamos deixar quieto. E temos um Stegossauro chegando. Será que... O Deino vai tentar capturar o Stego? É possível. Eu acho pouco provável. Embora ainda possível. Porque Stegossauro é bem forte. Mas esse aí não parece ser completamente adulto, eu acho. Será que é? Ele tá tomando água. Ih, rapaz. Olha o Deino. Olha o Deino. Já tá chegando, eu falei. Será que vai mesmo? Ó, foi. Mordeu. Tomou rabada. Ih, rapaz. Ele tentou, galera. Já mandou ameaça. Ó, vai cair, garoto. Cuidado. Opa. Tem que cuidar aqui pra não sobrar pra nós. Tá mandando ameaça. Um gritou pro outro. Ô, maneiro, velho. Eu só tô aqui dentro uso. E eu acho que eu escutei um Omni aqui. Foi aqui pra trás, velho, que eu escutei um Omni. Tá, ele tá mandando grito. Agora deitou ali. É, tem um Omni mesmo. Aqui, ó. Ele tá gritando. Ah, lá, ó. Em cima da pedra. Sabia, mas eu acho que tem mais de um. Parece que o Deino ficou muito machucado. Essas carcaças talvez tenham atraído até esses Omnis. De repente, esses Omnis faziam parte do grupinho. Eu não sei, mas parece, pelo tamanho, como eu falei da carcaça. Pode ser qualquer coisa. Pode ser Carnotauro filhote também. Mas, tipo, pra eliminarem dois Deinos, eu acho difícil. Tudo bem que esse Deino aqui nem parece muito adulto. Ó, passou um Pter agora. Ê, rapaz. Não é que tem dois Omnis ali, ó. Tá, vou me afastar aqui agora. Vamos sair porque tá bem perigoso. Estado de alerta agora. Porque eu acabei de escutar um Bapion aqui pra cima. E os meus ouvidos não me enganam. A gente já conseguiu acertar vários dinossauros. Vários, eu digo, só o Omni. Eu tenho certeza que escutei um Bapion pra cá. Talvez a gente consiga encontrá-lo. Eu espero que sim. Eu tô evitando gritar bastante. Porque, talvez, algum Omni pode surgir aqui, ó. Eu não estou mais no meu habitat da água, então é meio perigoso. Será que o Bapion tá junto com aquele Stegossauro ali? Vou ficar meio que em volta. Tô esperando ele gritar novamente, mas... Pelo que parece, ele optou pelo silêncio. Ó, o Stego tá indo pra lá agora. Talvez ele tenha um grupinho. E aí, jovem? Amigo? Ó. Aí, ó. Beleza. Bom, não confio muito, né? Porque a gente nunca deve confiar aqui. A gente sabe que tem alguns herbívoros que dão uma de carnívoro. Então, tem que ficar atento mesmo. Eu tenho medo. Opa. Tá juntando a galera. Aí, garoto. Nossa, tá formando aqui uma manada. Fui falando de manada, olha só. Aí, ó. Temos um grupo de fato. O Stegossauro aqui estava dentro de uma manada. Aí. Olha só. E aí? Por favor, não dê cabeçada em mim. Aqui, ó. Amigo, amigo, amigo. Calma. Ih. Ué. Ah, beleza, beleza. Ele tá brincando. Opa. Tudo bem? E aí, galera? Tranquilo? Aí, mandando amizade. E aí? Beleza. Agora a gente tá com uma manada aqui. Olha só. Não encontramos o Bapion, mas pelo menos a gente tem uma família nova. Aí. E eu digo nova porque eu fui abandonado pela minha. Brincadeira. Nasci órfão aqui mesmo. Parece que os Omni Raptores estão atacando a manada. Então, é um perigo. Talvez não seja muito bom a gente ficar aqui perto. E o Stegossauro tá indo embora lá, ó. Eu achei que ele fazia parte aqui do grupo, mas não. Ok. Será que eu sigo o grupo? Ou vou junto daquele Stegossauro lá? Eis a questão. O problema é que se eu voltar com essa galera aí, talvez eu seja capturado. E eu tô vendo um Omni me flanqueando. Ele acha que eu não vi? Tá, ele tá indo pra lá. Eu não vou seguir a manada. Infelizmente, vou ter que deixá-los pra trás. Porque, talvez o Bapion esteja mais à frente. E eles estão voltando agora pra um local bem perigoso. Com Omni e Deino. Eu acho que não é uma boa ideia. Então, eu vou seguindo aquele carinha ali, ó. Total, né? Era o mesmo cara que a gente já tava seguindo antes. Então, eu vou ficar continuando aqui com ele. Oh, 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 oh. Problemas. Lá à frente. E são três Carnotauros. Pelo que dá pra ver pela silhueta. E eu vou me alimentar aqui junto com... Sério, Stego? Tu já comeu, cara? Pô. Era meu. Capaz, foi ele que encontrou. Tá, vamos utilizar aqui o faro. Aqueles Carnotauros, acredito eu, que não viram ainda. Então, tá bem tranquilo pra nós. Eu acho que eles nem vão chegar pra cá. Perfeito. Vamos seguindo aqui. E tem mais frutinha ali na frente. Só deixa eu ver uma coisa. 66%. De repente, nem vale a pena a gente pegar nutriente. Tipo, sair correndo atrás. Porque a gente já tá bem grandinho. A gente não vai crescer muito mais que isso agora. Olha os Carnotauros lá, ó. Cuidado aí, Stego. Temos visita. Essa não. Más notícias. Parece que estamos sendo perseguidos por Omni Raptores. Ele tá voltando agora pra aquela manada, pra aquele grupinho. Acredito eu que ele já percebeu que tá bem perigoso aqui em volta. Tem um Raptor ali em cima. E tem alguns outros aqui na parte de baixo. Lá tem um, ó. Aliás. Opa. Cruzou mais. Ih, rapaz. Tá tendo batalha. Eu acho que aquela manada tá sendo atacada. Vamos correr aqui. Não que eu faça muita coisa, mas pelo menos eu posso chamar atenção. Ó, a manada correndo ali, ó. Vambora, vambora. Ó o Stego aqui. Beleza. Estamos nos encontrando agora. Ih, rapaz. Olha o Ceratossauro aqui. Ai, tem um Cerato. Corre, corre, corre. Socorro, socorro. Ai. O Ceratossauro passou por mim. Vocês viram? Oh, foram pra lá agora. Ainda bem que os Stegossauros estão dando conta. Nossa, eles passaram muito próximo de mim. Aí, ó. Pode chegar agora, rapaz. Eu acho que eles devoraram alguém, ó. E tá tendo uma batalha generalizada. Até os Stegos, tem Galimimus, tem Paki, tudo lutando lá no meio. Olha só o que surgiu aqui, ó. Um Carnotauro, que acabou de cair. E um Drill aqui do nosso lado, do nada. Malu, o Carnotauro chegou correndo. E deu uma mordida no Paki, eliminou ele. Do além, velho. Eu cheguei aqui pra comer um pouco, né. Já que eu tava precisando. Infelizmente, a gente acabou se afastando do nosso brother. Mas, fiquem tranquilos. Ele foi pra aquela direção. Deve estar naquela água lá. No riozinho. E agora, a gente foi atacado por um Carnotauro. O nosso grupo. Pelo menos, conseguiram eliminá-lo rapidamente. Tem um outro... Ah, não. Aquele ali é um Omni. Tá correndo lá pra cima. Beleza. E eu acho que é isso, né, galera? A gente vai ficar com esse grupinho aqui. Na verdade, eu acho que eu vou voltar. Mas, como agora ele se afastou bastante da gente... Eu não sei se é uma boa ideia. Nossa, a gente se separou do nosso brother, velho. Nosso amigo. Vou dar um grito. Aí, ó. Isso é homenagem. Bom, vamos ficar com esses aqui. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu! Fui! Fui!